Aqui na Lojas Império com o Bruno que é responsável pelo marketing na empresa. Bruno, estamos em agosto, mistura de frio, de calor, chegando a primavera, quais são as novidades Bruno? Então Márcio, a gente tem uma coleção bem grande de marcas colares, seguindo as tendências agora da moda outono-inverno. E também a gente está com a linha de inverno realmente, que são os cachecols, as pachiminas, também temos as luvas e os gorros, porque essa época do ano ainda está bem frio e dá para usar elas ainda. E marca registrada da empresa, sempre muita novidade chegando. Sim, com certeza. Estamos já com novidade chegando para a próxima estação, primavera, verão. Dentro das tendências, das cores do mercado, vai ser uma campanha muito linda, com produtos diferenciados. Vale a pena vir à loja conferir, você vai se surpreender. Venha conferir a novidade. E olha só, a mulherada cada vez mais linda e gastando pouco. Lojas Império. Telefone geral 3268 7833. Lojas Império.